Fala aí pessoal da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez, trazendo mais um episódio pra vocês. Hoje, o professor Tales de Azevedo, que vai falar um pouco sobre a história das artes marciais filipinas, vai trazer um pouco o panorama geral do que se trata, do que a gente atribui o que é a arte marcial filipina. Ele vai explicar pra gente, mas antes de dar a palavra ao professor Tales, eu já vou pedir a vocês o favor de dar aquela curtida, deixar o likezinho, assinar o canal, compartilhar com seus amigos pra ajudar o projeto, o projeto poder se expandir cada vez mais e auxiliar mais essa comunidade marcial a qual a gente representa aqui, tá? Professor Tales, seja muito bem-vindo, agradeço imensamente eu aceitar o nosso convite, tá? Pra vir aqui essa noite falar com a gente e, por favor. Bom, Arnold, eu que agradeço o convite, é muito bom poder participar, ter essa oportunidade de poder ter essa troca com outros praticantes de outras modalidades de artes marciais, não só dos praticantes de arte marcial filipina. Eu acho que é enriquecedor pra todos nós, eu também acho que vai ser um espaço bacana pra gente poder falar um pouco, explicar um pouco sobre o que é a arte marcial filipina, de onde que ela nasce, de onde que ela surge. Legal, pelo amor, seja bem legal. Contando um pouquinho até do meu currículo, eu sou formado, sou licenciado em História, também sou licenciado em Educação Física, tenho especialização em treinamento para artes marciais, e tenho batalhado aí já há um bom tempo aí nesse, no cenário das artes marciais, tentando divulgar, promover, difundir a prática da arte marcial filipina no Brasil em geral e no Rio de Janeiro em particular, que é aqui onde eu vivo. Beleza, professor. Então, fala um pouquinho do que se trata esse mundo obscuro da arte marcial filipina. Ela surge realmente nas filipinas, sofre influência de alguém, de outras culturas, ou ela é pura filipina? Fala um pouquinho pra gente. Ela é pura filipina. Eu trouxe um material aqui pra gente. Vamos pra gente poder falar a respeito. Deixa eu trocar aqui de novo. Bom, a minha ideia hoje é da gente conversar um pouco sobre a história da arte marcial filipina, explicar um pouco sobre a sua origem, e pra gente poder falar sobre arte marcial filipina, nada como a gente falar um pouco sobre as filipinas. Bom, pra quem não sabe, a República das Filipinas é um país que está no continente asiático, formado por mais de 7 mil ilhas, está no ranking dos 20 países mais populosos do mundo. O inglês é uma das línguas mais comuns, mas diversos idiomas podem ser escutados nas ruas, como filipino, tagalo, cebuano e tantos outros. E antes do surgimento do que hoje a gente conhece como sendo a República das Filipinas, ali eram terras que serviram de berço pra diversas civilizações, diversos reinatos, rajanatos, sultanatos, desde origem indiana, islâmica, que povoaram aquela região. A gente falando assim pro mundo ocidental, pro mundo europeu, a história das Filipinas vai começar já no século XVI, que é quando o Fernando de Magalhães, navegador português a serviço da coroa espanhola, ele empreende sua viagem de circunnavegação na Terra. Essa parte a gente aprende lá na escola, lá no primeiro grau, no segundo grau, sobre essa viagem. Então, ele parte em 20 de setembro de 1520 da Europa, e ele chega às Filipinas em 1521. A esquadra dele é acompanhada de um geógrafo italiano, o Antônio Pigafetta, que vai registrar os principais marcos dessa viagem. E após chegar nessas ilhas, ele vai buscar fazer contato com diversos lideranças locais, e até em determinado momento ele é conduzido pra corte do rei de Cebu. Diversos pactos são feitos por Magalhães, com esses nobres, com essa aristocracia, principalmente após algumas demonstrações do poderio bélico que aquela esquadra trazia consigo. E aí um ponto interessante, até o Pigafetta registra isso no diário, que o capitão disse ao rei que, entre as vantagens de tornar-se cristão, estava a de vencer mais facilmente seus inimigos. O rei espondeu que estava muito contente de converter-se, mesmo sem benefício algum, mas se aliantou que lhe agradaria muito poder fazer-se respeitar por certos chefes de ilhas que não queriam submeter-se à sua autoridade. Isso é um ponto interessante da gente falar da história das Filipinas, que muitas vezes, quando a gente pensa nesses processos de colonização, a gente acaba não vendo os nativos como sendo senhores de seu próprio destino. E os antigos filipinos, os povos que ali viviam, naquela região, não eram tolos na arte negocial. O reino de Manila, por exemplo, ele já tinha relações com a China desde pelo menos do século X. O próprio monarca de Cebu, quando a esquadra do Magalhães chega, ele já tinha ouvido falar, ele sabia sobre a existência dos europeus, até por causa de alguns mercadores mouros, que avisam a ele sobre essa questão de fazer... Dá um aviso, cuidado na hora de negociar com os europeus, cuidado com os portugueses, que eles já fizeram algumas coisas aí, estão invadindo alguns lugares aí e tal. E aí, inclusive, até o Magalhães se aproveita disso, ele fala assim, não, eu sou português, mas eu respondo a uma coroa maior ainda que a de Portugal, que é a coroa espanhola. E aí, em determinado momento, o rei de Cebu negocia com o Magalhães, ele se converte ao cristianismo, e o Magalhães passa a ajudar ele a fazer uma expansão ali pelas ilhas, submetendo outros monarcas que não se sujeitavam a ele. Em determinado momento, ele chega até a ilha de Mactan, que é uma ilha que é dividida entre dois líderes, um chamado Zula, mais favorável ao reino de Cebu, outro chamado Lapu-Lapu. Então, o Zula faz essa... se submete também, faz esse pacto também com os europeus, buscando apoio espanhol para poder enfrentar o Lapu-Lapu, que era o concorrente dele, o outro líder que dividia essa ilha onde ele vivia com ele. E assim, então, foi em 27 de abril de 1921, os espanhóis, Cebuanos, os guerreiros de Zula, partiram para uma batalha contra os guerreiros de Magalhães, liderados por Lapu-Lapu. O Pigafetta chegou a registrar sobre isso, ele falou assim, ah, os latinos perceberam que seus golpes na cabeça, no corpo, não nos atingiam, porém, por causa das nossas armaduras, porém, que as pernas estavam indefesas, e para eles, concentraram suas flechas, lanças e pedras de maneira tão intensa que não pudemos resistir. À medida que nos retirávamos pela água, os nativos iam apanhando as lanças que já atiravam contra nós e voltando a arremessá-las, fazendo isso por outras cinco ou seis vezes. Como conheciam bem nosso capitão, ele se tornou o seu alvo preferido. E aí, não à toa, o Magalhães, ele vem a falecer, durante essa batalha, a esquadra, então, ela retoma a missão original dela, que é a viagem de circo-navegação, e durante alguns anos, essa aliança entre os europeus e os nativos da ilha acaba ficando adormecida. Adormecida, mas não esquecida, porque alguns anos depois, o Rui Lopes de Vila-Lobos, ele, numa viagem, para poder identificar onde ficava aquela ilha, ele volta ali ao arquipélago, e é nesse momento que ele dá o nome para aquele arquipélago de Filipinas, ele nomeia aquelas ilhas de Filipinas, em homenagem ao príncipe Felipe de Astúrias. Mais à frente, depois de mapeado, o Miguel Lopes de Les Gap vem também para as Filipinas, chega ali, mais ou menos, em 1570, e aí, diferente do Magalhães, diferente até do Vila-Lobos, que tinha aquela missão mais de reconhecimento, ele chega ali, de fato, para impor a coroa espanhola, fazer valer aqueles pactos que tinham sido feitos até então. E aí, durante esse período dele, o Miguel Lopes, ele vai até trazer, vai conseguir cativar alguns nobres, alguma aristocracia ali para poder operar em conjunto com ele, outras não. Ele vai ter algumas dificuldades na parte sul das ilhas, nas ilhas do sul, mais próximas de reinos muçulmanos, de sultanatos que ali existiam. Mas, em linhas gerais, o Miguel Lopes, ele consegue, de fato, firmar o poder dele ali nas Filipinas, e as Filipinas, aquelas ilhas ali, se tornam parte do vice-reino de Nova Espanha. E aí, um dos reinos, que é o reino de Manila, que era até aquele que já tinha já relações com a China desde longa data, ele se torna aí a sede desse local, das ilhas filipinas, passa a ser a capital das ilhas filipinas, devido à posição, devido a algumas questões geográficas que ali existiam. é implementada uma cultura ali, toda uma estrutura colonial, um pouco parecido até com o que a gente vai ver aqui na América do Sul, afinal também a gente tem esse processo, onde basicamente você vai ter um governador geral das ilhas, você vai ter os alcaides e os corregedores, que são aqueles que vão cuidar das áreas mais urbanizadas e aqueles que vão cuidar das áreas ditas mais selvagens, que vão formar a alta cúpula que vai ser formada principalmente por europeus. E aí você vai ter um nível um pouco mais abaixo que são os capitães municipais, que vão ser formados pela principália, que eram os antigos nobres das ilhas, dos reinos, que vão também se fazer parte dessa estrutura colonial. E aí abaixo deles você vai ter a população geral. É interessante até observar que muitos desses antigos nobres filipinos, eles aceitam, eles querem fazer parte dessa estrutura colonial, inclusive colégios são criados já nas Filipinas até para os filhos desses nobres, exatamente para eles terem um processo de alinhamento com o pensamento europeu e espanhol. Mas isso não impede que existam críticas durante o período colonial, algumas vezes críticas vindas não só dessa principália, mas da população geral. Um ponto muito importante que é a estrutura colonial que é feita pela Espanha ela tende muito pouco a falar com a população geral. Então a população geral ela vai ter nomes hispânicos mas não necessariamente ela vai ter na língua espanhola sem a sua língua do dia a dia. Mas de qualquer forma críticas vão surgir como taxação sem representação, trabalhos forçados, falta de acesso às esferas superiores de poder, corrupção das autoridades hispânicas, monopólio comercial entre outras que também é como tal no processo como a gente vê aqui na América do Sul. Então isso vai se estender basicamente essas críticas vão surgir do século XVII século XVIII no século XIX que a coisa vai começar a mudar um pouquinho por quê? O termo filipino que até então era utilizado para se referir apenas aos espanhóis que nasciam filhos de espanhóis que nasciam nas ilhas os nativos eles eram chamados de índio e o filipino seria só o descendente de espanhol que nasceria naquela região no século XIX o termo filipino passa a ser utilizado para todos seja descendente de espanhol ou não se ele nasceu ali naquela ali é filipino em 1849 entra um novo código de direito que os filipinos perdem o direito de escolher o nome dos seus filhos e isso vai afetar principalmente os filipinos os nativos não aqueles que são descendentes de espanhóis passa a ter um catálogo catálogo alfabético de apelidos que vai ser então colocado pelo governador assim nomes hispânicos que podem ser utilizados pela população da ilha você passa a ter também aí uma legislação que passe por certas obrigações também como por exemplo retirar o chapéu sempre que se dirigir a palavra no espanhol no caso de um clérigo no espanhol sempre lhe beijar a mão antes de falar e nunca sentar a mesa onde haja um espanhol então esse processo de discriminação com relação ao nativo começa a recrudecer durante o século XIX inclusive um frade ele vai escrever um texto na qual ele vai colocar assim o espanhol será sempre o espanhol o índio será sempre o índio o macaco será sempre o macaco por mais que você o visto com roupas ele dê tesouros pois ele é um macaco e não um ser humano então esse processo acaba criando uma tensão social muito forte durante o século XIX só que ao mesmo tempo o século XIX ele traz uma outra característica interessante que é o seguinte que aquela aristocracia aquela principália que tinha assumido o seu papel dentro da estrutura colonial essa principália ela continua ativa ela continua existindo ali naquela sociedade do século XIX e ela vai ter três trunfos na manga primeiro que ela vai ter acesso à cultura com filhos sendo às vezes até sendo educados na Europa em alguns casos eles vão ter dinheiro para aquisição de bens e serviços e eles vão ter poder sobre as classes mais baixas da sociedade o que vai surgir para eles de problema que vai se recrudescer vai ser essa falta de reconhecimento social esse plano onde eles são colocados como cidadão de segunda categoria um exemplo desse vai ter um nome que vai ficar muito famoso durante esse período colonial vai ser o do José Rizal que ele vai nascer em 1961 e ele vai começar desde a infância ele vai ter uma educação aristocrática mas ele já vai começar a criar poemas para mostrar o seu amor pela aquela cultura tradição do que seria o nativo tradicional do filipino e ao mesmo tempo ele vai se deparar com algumas situações que vão fazer ele questionar a estrutura colonial como a tentativa de assassinato de um tio dele pelo Al-Qaeda e que vai tentar incriminar e não vai conseguir e posteriormente quando ele vence alguns concursos de poesia e ele é impedido de ganhar o seu prêmio por causa do fato dele ser um nativo dele não ser um europeu ele vai passar a vida toda dele a dedicar a criar compor peças crônicas ele vai ser toda uma produção recheada de apelos nacionalistas e que em determinado momento ele vai acabar sendo condenado ao exílio devido a sua obra inclusive algumas das frases dele ressoam até hoje nas Filipinas como por exemplo uma frase dele que era é uma vida inútil aquela que não é consagrada a um ótimo ideal é como uma pedra desperdiçada no campo sem se tornar uma parte de um edifício e aí nesse momento no século XIX toda essa comoção toda essa situação isso vai desencadear algumas estruturas que vão querer lutar contra esse regime que até então existe uma delas que é bem famosa é o Katipunan que é uma estrutura que vai nascer em 1870 que vai ser alguns membros que eram ligados esses filipinos inclusive por exemplo eles eram ligados a instituições como maçonaria por exemplo o nome dessa sociedade vai ser na verdade o nome correto seria Supremo e Venerável Sociedade dos Filhos da Nação ou seja ela é uma sociedade secreta que vai nascer com apelo nacional muito forte e que vai ter como primeira preocupação dos membros para com a segurança todos os envolvidos então as reuniões eram secretas eles usavam máscaras era uma estrutura de pirâmide onde você sabia o nome de poucas pessoas envolvidas e aí essa estrutura ela vai ter um objetivo tríplice que vai ser moral cívico político vai ser ensinar boas modas vai ser trazer um pouco dessa cultura que essa aristocracia do Catipulã considera que está só com ela a questão de trazer boas maneiras valores morais etc para a população em geral a questão cívica ou seja de promover aí uma uma um um orgulho nacional do que é o ser o filipino e o político que vai ser de lutar pela independência é interessante até quando a gente olha toda essa simbologia do da década das filipinas do século XIX principalmente do Catipulã que eles vão ter diversos símbolos principalmente esses relacionados com a letra K e aí muitas vezes quando a gente se depara aqui principalmente aqui no continente americano que as iniciais KKK a gente vem à mente logo a Ku Klux Klan americana também que era uma sociedade secreta mas com fins racistas e no caso das filipinas o KKK na verdade era aquela abreviação daquele nome soberana sociedade dos filhos da nação e essa letra K ela vai ter um papel muito forte que a gente vai falar um pouco mais à frente ali na questão até da da arte marcial filipina e aí por que que eles pegam essa questão da letra K por que que essa preocupação de querer usar logo essa letra K então assim os filipinos eles já tinham um alfabeto deles independente do alfabeto latino que é o Baibain e eles tinham os idiomas Tagalo Cebuano só que assim durante o período colonial poucos nativos eles sabiam escrever então era raro normalmente eram só os aristocratas que sabiam e tinha toda uma determinação de que quando eles o fizessem eles precisavam fazer utilizando o alfabeto latino e aí uma outra característica também é que é por causa das diferenças entre os idiomas tradicionais como o Tagalo Cebuano e o Espanhol o Espanhol tem pouco da letra K então a utilização então o que tinha no idioma deles que seria com a letra K tinha uma determinação de não use letra K porque não é tão habitual se o Espanhol coloca C coloca G coloca Q coloca outra letra então no século XIX essa questão da letra K ela se torna uma forma de afirmação da identidade ali do que que é ser esse filipino do que que aquilo ali é dali das filipinas não está vindo da Europa e isso vai depois refletir até no quando a gente falar mais à frente do qual o nome dessa arte marcial filipina esse movimento do Katipunan ele também vai ser muito importante embora num estágio embrionário inicial para poder estruturar isso daí que vai se tornar ser essa arte marcial filipina já que uma das funções do Katipunan um dos propósitos dele era ajudar esse povo a se defender dar armas para esse povo se defender e aí o que acontece como a gente como comentei lá atrás que os espanhóis chegaram colocaram lá a capital no reino de Manila eles trouxeram um contingente eles trouxeram toda uma estrutura colonial ali para poder garantir que aquelas ilhas de fato fossem parte lá uma parte atuante do vice-reino de Nova Espanha só que esse o exército espanhol as filipinas são literalmente do outro lado do mundo da Europa não tinha como manter mesmo para o vice-reino que era a região ali da Califórnia era distante não tinha como você manter um contingente permanente de soldados um contingente grande então o que que se fazia habitual pegava trazer um contingente de soldados esse contingente de soldados então você tinha lá os capitães municipais que eram aqueles da principal eles montavam uma guarnição de nativos de filipinos e esses filipinos recebiam um treinamento do exército espanhol que era o treinamento da esgrima espanhola e esse treinamento da esgrima não é diferente de como você pensa na ah o espanhol lá o capitão ele treinava com rapier em Madrid ele não tinha um rapier para poder treinar lá nas filipinas então muitas vezes o que ele ia ensinar eram com outras armas e aí o que acontecia esse soldado nessa milícia que era formada ele então detinha conhecimentos da esgrima europeia do modo de combate europeu e juntava-se a isso com conhecimentos nativos ali da região de combate de sistema de combate do sudeste asiático um primeiro momento esse sistema de combate ele é ensinado para para aqueles soldados das milícias mas acaba que esses soldados eles vão ensinar membros das suas próprias famílias até mesmo para protegerem ali as suas posses e no século XIX o Catipunã vai começar a vão ter movimentos de alguns membros para poder sistematizar dar uma primeira sistematização no sentido de ensinar isso para outras pessoas para que mais pessoas conheçam e tenham até para poder se tornarem soldados numa eventual guerra que vai acontecer contra a Espanha em prol dessa independência em 1896 então o Catipunã ele é descoberto então aí começa-se uma batalha de fato contra a Espanha essa batalha ela vai perdurar durante dois anos até que por fim eles vão obter vitória contra o exército espanhol aí em 1898 só que acontece que nesse momento a Espanha ela está com duas frentes de batalha que ela está com uma batalha ali na Ásia nas Filipinas e ela está com uma batalha no continente americano que é a expansão para o oeste americano que vai ser aquela tomada da Califórnia então a Espanha ela perde essa batalha e ela acaba por entregar mesmo já tendo aquele processo de independência lá se consolidando lá nas Filipinas eles entregam aquelas ilhas para os americanos como espólio de guerra e aí os americanos vão até as Filipinas para tomar posse daquela região em determinado momento tenta-se haver alguma negociação não consegue-se os Filipinos também eles ensaiam de tentar manter um iniciar um novo fronte de guerra também não consegue porque eles não vão ter recursos para conseguir entrar numa outra batalha depois de ter enfrentado o exército espanhol e aí as Filipinas se tornam um protetorado americano numa situação que vai perdurar até o final da segunda guerra mundial esses reflexos a gente vai encontrar nas Filipinas até hoje do Catipunã da utilização da letra K que vocês vão sempre aparecer isso aqui no Boné por exemplo está aparecendo a letra K do alfabeto do Baibain então ou seja é a letra K do alfabeto tradicional filipino relembrança a questão da luta da reafirmação da identidade algumas frases como defenda o oprimido e lute contra o opressor que também vão ser utilizadas rotinamente para dar esse sentido do que é ser o filipino e aí uma vez que a gente entendeu então a história das Filipinas que a gente acaba precisando passar porque as Filipinas são países que estão literalmente do outro lado do mundo e muitas vezes a gente não tem acesso para conhecer a história deles aqui no Brasil então é preciso a gente entender esse contexto para a gente poder falar da arte marcial e aí entrando na arte marcial propriamente dita como eu falei essa arte marcial ela vai nascer no primeiro momento como sendo essa luta apesar de algumas pessoas falarem como você tem um relato da luta do Magalhães contra o Lapo-Lapo da qual ele veio a falecer algumas pessoas até vão dizer que essa luta ela vai ser vai vir dessa época e o que não é bem assim a gente não tem registro de como o Lapo-Lapo lutava é que nem por exemplo como é que os gregos lutavam a gente não tem um registro que diga como é que os gregos lutavam a gente tem vasos a gente tem pinturas a gente consegue fazer uma releitura mas a gente não tem uma tradição que diga como é que os gregos lutavam a mesma coisa com o combate medievo por exemplo como é que era o combate com bastarda etc com espada de duas mãos você tem são leituras a margem do que temos hoje de esgrima no século XXII relendo aqueles tratados antigos a gente consegue estimar como é que era o combate mas a gente não tem uma tradição continuada e aí é a mesma coisa se acumular por lá a gente não tem um registro como era uma forma de combate deles o que a gente tem são essas formas de combate que começam a surgir durante o período colonial como sendo formas de você poder guarnecer aquele território e no primeiro momento isso vai ser chamado literalmente de esgrima que é como o espanhol também chamava a sua arte de combate com espadas inclusive esse é um trabalho a gente buscar isso a gente não tem acesso a tanta informação e muitas vezes essa informação ela se perde ou ela está dividida em registros que você vai ter nas Filipinas ou registros que você vai ter nos antigos registros do Vicerreino de Nova Espanha ou registros espanhóis e aí foi até graças a um grande amigo que é o professor Christophe que é professor doutor lá no Chile ele ensina arte marcial filipina por lá também ele passou um documento que são um material antigo um manual de 1884 impresso em Manila na qual você tinha ali que era o vocabulário de normas militares com relação a nomenclaturas a ser utilizadas e aí você via ali na letra E que estava ali em espanhol que você tinha o termo que era esgrima e você tinha outros dois nomes em termos tagalo e vissaia que é um outro idioma falado nas ilhas também e aí você tem até uma carta de dedicatória assim a utilidade da utilidade desse termo desse manual para poder mostrar que ali eram os termos que eram utilizados então assim esgrima era um nome que era utilizado para poder se referir a essas artes marciais por mais que nesse momento elas fossem distantes já do que era a esgrima espanhola e aí é no século XIX que como eu comentei do Catipunã que você vai ter essa questão do car que é como um símbolo de reafirmação daquela identidade e se você já vai ter um distanciamento para aquela esgrima espanhola que você passa a ter a esgrima espanhola que vai se tornar a esgrima filipina que é um termo que a gente utiliza até hoje um dos termos que a gente utiliza até hoje que é a esgrima então a origem dentro do nome a esgrima vai ser aí é a esgrima realmente que era a forma como eles identificavam só que com o G trocado pela letra K exatamente por causa dessa questão de uma reafirmação e tipo mostrar que aquilo ali só já mudou já não é mais aquela esgrima que o espanhol praticava lá na Europa ali era uma outra coisa outro nome que também é comum de ser utilizado é Arnis que também durante um bom tempo foi-se considerado que você tinha registro que mostrava o Arnis como sendo termos que eram utilizados para poder se referir a armas cenográficas que eram utilizadas durante a execução de peças durante o período colonial filipino até porque você não tinha uma relação entre falar Arnis e do espanhol porque do espanhol você tinha um termo arcaico também um termo até quase em desuso que também se referia mais à armadura que não tinha muito a ver com a arma em si e aí também foi graças até a ajuda do professor Christophe que ele encontrou com a pesquisa também de um outro professor da Espanha um registro antigo que mostrava que no espanhol arcaico era habitual também você ter esse termo que era Arnis Dobler que era utilizado para quando você tinha uma espada sendo trabalhada em conjunto com uma outra arma ou seja era um termo arcaico para combate com duas armas e aí você tem registros que vão também se referir às Filipinas onde esse termo acaba sendo utilizado então ele do decorrer do período colonial até o início do século XX você vai tendo essa mudança do Arnis Dobler que vai acabar se tornando Arnis de Mano ou simplesmente Arnis outro termo também que você vai ter para se referenciar a essa arte marcial é Kali que vai vir de um termo já em Indonésia que é o de Jacalili que vai se referir também a algumas formas de combate com formas de combate mesmo que você tinha ali no sul das Filipinas e também algumas danças que eram realizadas antes do combate então assim o modo de combate na verdade ele acaba tal como ele surge de maneira diversa ele vai surgindo no decorrer do tempo nas Filipinas ele acaba também que ele vai ter nomes diferentes que ele vai assumir no decorrer do tempo por isso que não é tão estranho que os praticantes de arte marcial filipina simplesmente se refiram ou simplesmente por um desses três termos que são os mais utilizados ou simplesmente como arte marcial filipina ou FMA que é filipino martial arts em 2009 teve um ato presidencial lá nas Filipinas que estipulou esses três termos Arnis crime e Kali como sendo sinônimos dessa prática de arte marcial filipina entre alguns outros nomes que são também utilizados em outras regiões durante tão período colonial essa arte marcial filipina ela vai surgir dentro das milícias ou simplesmente às vezes com uma coisa mais familiar por causa dos membros do catipulão você começa a ter alguns ginásios que vão surgir ali também em Manila exatamente para difundir essa prática com a chegada dos americanos esse tipo de prática ela acaba sendo colocada proibida os americanos falam assim não vamos não vamos fazer esse tipo de prática e aí essa coisa volta novamente para dentro de comunidades mais fechadas grupos mais fechados núcleos familiares durante o período de protetorado os americanos eles vão fazer diversas ações como por exemplo implementação de high schools de modo até que hoje se você tem o inglês como sendo uma língua falada nativamente por diversas pessoas nas Filipinas vai muito desse trabalho que o americano faz de querer levar o American Way para as Filipinas eles vão implementar os IMCA's que vão acabar trazendo consigo também o boxe e aí uma nova forma de enxergar a sociedade isso faz com que lá em 1920 então um clube comece volte a ter autorização para poder praticar essa que era a arte marcial filipina começa com um cara chamado Lourenço Saavedra que em 1920 ele vai fundar o Labanon Fancy Club inclusive até interessante porque ele vai se utilizar do fence do esgrima do termo de grima em inglês esse clube vai ser responsável pela fazer as demonstrações isso vai chamar atenção até dos militares americanos que vão acabar querendo chamar esses caras para demonstrar para fazer demonstrações é importante lembrar que a gente está falando de um período que você tem entre guerras que você tem uma situação de tensão no ar então o americano também acaba vendo naquela arte marcial tradicional que existe ali um potencial de defesa tal como os espanhóis tinham precisavam ter alguém ali para poder defender o território os americanos também se preocupam em querer defender aquele território aquele protetorado e aí no resgate dessa arte marcial filipina eles vêm uma ferramenta para poder ajudar esse Lamba Non ele vai ser sucedido posteriormente pelo Doce Paris Club que vai ser fundado em 1932 e aí qual é a história por que desse nome Doce Paris em determinado momento o Saavedra ele durante a guerra ainda contra a Espanha ele é preso na prisão ele conhece um mestre de armas francês que conta ele sobre os 12 paladinos de Carlos Magno e aí acaba que já século 20 já década de 30 ele em conjunto com dois sobrinhos e nove outros membros da família Canietti eles vão fundar então esse clube e aí vão chamar de Doce Paris não só pela referência ao Carlos Magno pelo papel dos cavaleiros de Carlos Magno mas também por serem 12 posteriormente também entram outros 12 membros também dentro do Doce Paris e aí passam a ter outras correlações que vão ser feitas com relação do 12 como por exemplo 12 ataques que vão até até estar presentes em outros sistemas de arte marcial filipino acaba que essas atividades elas são suspensas durante a segunda guerra mundial todos os membros eles vão acabar lutando de alguma forma contra o Japão é importante lembrar que as Filipinas elas são muito próximas ali do Japão e o Japão se torna passa a integrar o eixo político adversário do eixo político a qual os norte-americanos participavam só aí após a segunda guerra mundial que os Doce Paris retomam as suas atividades e aí sendo praticamente o maior clube tanto que eles praticamente se tornam sinônimo de Escrima na cidade de Cebu que é a terra natal deles e em determinado momento esse Doce Paris como tudo que é tem gente acaba que em um momento existem divergências e de fato começam a existir divergências entre alguns membros em determinado momento essas divergências começam a seguir para outros ramos como por exemplo um confronto que vai ter que vai terminar com o Delfim Lopes que era dos membros do Doce Paris sendo baleado pelo Vicente Carim e aí isso vai acabar fazendo um racha os membros alguns membros do Doce Paris eles vão sair da escola do Doce Paris e vão fundar uma nova escola chamada Balintawak o Balintawak Self-Defense Club que ele vai receber esse nome por dois motivos primeiro porque eles vão se mudar eles vão se estabelecer numa rua chamada Balintawak e segundo porque a escolha dessa rua vai ser uma referência novamente voltando a questão da luta da guerra contra a Espanha vai ser uma a batalha de Balintawak foi uma das mais dramáticas e talvez mais importantes desse processo e no entendimento dos membros a ressignificar esse nome ele vai trazer três características que foram fundamentais durante aquela batalha que seriam fundamentais desse desse novo clube que era a questão da força da coragem e da honra aqui nessa foto eram alguns dos membros originais destacando até esse que está como número um é o Devin Lopes que foi o cara que tinha sido baleado durante o conflito ao lado dele o número dois é o Venancio Bacon depois o três vai ter o Timothy Maraga e o quatro ele vai ser o Vicente Atilio no primeiro momento até eles começam nesse clube eles não tem ainda uma metodologia do que seria que hoje essas escolas que eu estou comentando do Cepares o Banital aquelas existem até hoje elas estão ativas elas estão presentes em diversos cantos do mundo a metodologia do Banital que não existia ainda era um pouco mais desestruturada basicamente contendo o Bacon na frente onde ele basicamente bombardeava os alunos dele com ataques e corrigia eles para eles se defenderem muito disso até que vai se desenvolver uma das características do Banital até hoje que são os livros assimétricos que são diferentes de outras escolas e aí esse de certa forma é um panorama geral da arte marcial filipina no sentido de serem assim a partir daí outras escolas vão surgir outras escolas vão tem outras escolas também que não surgem fora desse eixo que eu estou comentando aqui que eu estou pegando aqui muito o eixo de Cebu que dá para poder fazer referência lá a parte do Magalhães mas você vai ter outras escolas que vão surgir e outros eixos além desse e aí entrando já para uma linha mais particular que é da linha de Arnis que eu pratico que é o Modern Arnis que aí a gente vai ter que falar do Grão Mestre Remy Presas que é o fundador do Modern Arnis então o Mestre Presas ele nasceu em 36 então ou seja momentos antes das Filipinas entrarem se tornarem protagonistas da Segunda Guerra Mundial sendo filho do neto do Leão Presas que tinha sido também um dos combatentes contra a Guerra da Espanha muito famoso por ter o seu estilo de combate baseado na utilização de bastões e de facões e filho de José Presas o José Presas ele é um dos caras que vão ser de certa forma recrutados pelo exército americano para poder ensinar aos soldados a luta do bastão do batom que era como era chamada a arte marcial filipina nessa região de negros ocidental e ele vai se tornar líder de uma determinada também de um grupo de guerrilha que vai lutar pró-Estados Unidos contra uma eventual invasão japonesa que possa acontecer na ilha além disso também José Presas ele vai apoiar na parte de munição de suprimentos dentro desse exército e posteriormente durante a Segunda Guerra Mundial ele vai liderar essa guerrilha fazendo diversos ataques com relação às tentativas de invasão por parte dos japoneses fim da Segunda Guerra Mundial em determinado momento o Presas ele se muda para uma ele sai de aqui é a ilha aqui marcada aqui no mapa é Rinigaran que é a ilha onde ele nasceu aí aqui tem ele se muda para Cebu onde ele vai viver na casa aqui só de referência que é onde Manila que é a atual capital das Filipinas então ele se muda de Rinagnan para Cebu onde ele vai viver na casa de um tio dele que é o Fredo Presas esse tio ele vai ele tem um papel ali bem prepoderante então ele tenta até travar um pouco o Remy que por sua vez quer ser um jovem adolescente numa das maiores cidades até então das Filipinas e ele não gosta de ficar sob o controle do tio ele já não queria também ficar sob o controle do pai então ele pede autorização para poder trabalhar e poder ganhar o dinheiro dele o tio não gosta porque ele fala assim você não tem educação tu vai conseguir um emprego menor isso vai sujar o nome da nossa família até que ele deixa e fala assim então você pode procurar emprego mas você vai trabalhar usando o nome da tua mãe tu não vai usar o meu sobrenome Presas e aí ele começa a trabalhar no Porto utilizando até como nome Remy Amador que era o segundo sobrenome dele e é no Porto que ele vai conhecer o Rodolfo Moncal que o Rodolfo Moncal ele também vem nessa região de Negros Sustentais e eles acabam que eles falam um idioma parecido com uma das dificuldades como eu falei as filipinas elas tem diversos idiomas o inglês hoje é quase uma língua nativa uma língua franca mas eles tem diversos idiomas locais e o idioma que o Presas falava era ligeiramente diferente daquele que era falado em Cebu então isso até colocava ele em algumas situações às vezes vegetatórias então ele acaba se dando bem com o Moncal e o Moncal ele participava do Balintawak e vai ser o Moncal que vai começar a ensinar ele o Presas vai falar assim pô eu sei um estilo de combate também lá que veio do meu avô do Leão Presas do meu pai do José Presas e ele vai falar pô a gente combate que aqui tem um Balintawak e ele começa a levar ele pra dentro dessa escola e aí nessa escola ele vai então ser apresentado ao Tímito Maranga que vai ser que era o professor do Moncal ele vai ser apresentado ao joego todo que eram o que? os combates que existiam entre os 12 pares e o Balintawak como eu comentei o Balintawak ele nasce de uma rixa e essa rixa não necessariamente acaba por causa que eles fundaram o Clube Novo eles passam a ter disputas entre as duas escolas disputas que eram essas feitas em disputas full contact mesmo com bastão sem proteção a qual era chamada de joego todo o Rem ele chegava a dizer que o Balintawak e o Docepares era como se fosse o leão e o tigre das filipinas lutando duas feras lutando pela mesma selva então o Presas ele acaba por essa junção ele vai se juntar com o Balintawak ele vai treinar com o Mokal depois com o Maranga depois em determinado momento o Venanço Bacon vai ver ele vai se impressionar vai começar a ensiná-lo também e aí em determinado momento o Maranga ele faz uma proposta ele fala assim o Presas deveria lutar contra o Bebe Lopes que era o sobrinho do Delphine Lopes e que era até então o ranking número 1 do Balintawak então acaba que um dia na casa de um dos membros que é o Erdo Bicali ele vai ter essa luta e assim o Maranga até quando propôs achou que seria uma luta difícil mas acaba que o Presas atropela o Bebe Lopes vira-se uma situação que nem eles esperavam que o Presas fosse conseguir ter aquela tipo de vitória o Delphine Lopes sendo um dos fundadores um dos caras que estava ele fica extremamente insatisfeito com aquele tipo de situação e aí o Venanço Bacon até fala assim olha acho que talvez seja a hora de talvez você já mostrou que o teu esquema é fantástico acho que talvez seja a hora de você buscar novos áreas ele dá uma recomendação até para o Presas fundar um outro estilo que seja próprio e aí acaba que o próprio Presas aquele tipo de situação já passa a incomodar ele ele fala assim pô beleza eu estou aqui numa disputa dentro da escola para quê? para poder disputar contra a escola o que a gente faz com isso? viver simplesmente para disputar o jogo todo cara talvez tenha alguma coisa a mais para poder fazer do que apenas isso e aí nesse momento ele acaba deixando ele abandona Cebu e retorna lá para essa região de Negros Ocidental quando ele retoma então ele passa a ensinar Arnis durante o dia passa a ensinar Escrima durante o dia então ele conclui os estudos dele ele acaba também ingressando na universidade no curso de Educação Física muito também dele ser chamado de professor Presas é por causa disso porque de fato ele era formado ele era graduado em Educação Física ele passa a ter um contato maior ainda com se o japonês durante a Segunda Guerra Mundial ele passa a ser ele era um inimigo ali a relação com o Japão ela volta e aí o Japão começa a voltar a trazer com as suas artes marciais ele começa a trazer aquilo aquilo passa a se reverberar o preço passa a ter mais contato com aquilo e ele fala assim poxa olha que diferença você tem aqui um estilo onde você pode praticar é efetivo e você não precisa ficar com risco de a todo momento você parar numa batalha onde você possa ser aleijado ou morto e aí essa aproximação essa junção com o Karate principalmente com o Karate e com o Judô vão nortear muito essa construção que o Presas vai fazer daquilo que se tornaria viria a se tornar o Modern Arnis o Arnis moderno é nesse período da vida que ele conhece a Rosemary Lopes Pascoal com a qual eles vão se casar em 61 ela era graduada também eles se conhecem na universidade ela se formada em educação então uma coisa que ele admira muito nas artes marciais japonesas é a questão da estruturação e a Rosemary ela vai ter um papel muito forte para ajudar ele a estruturar como é que vai ser e organizar um currículo organizar um modo de ensino à luz do que eram as melhores práticas de educação no século XX e ela principalmente dada essa difusão de diferentes idiomas que você tem nas Filipinas ela vai inclusive ajudar o Remy a estruturar um glossário a escolha das palavras que vão ser utilizadas para que possa ter uma linguagem comum entre os praticantes e ela tem uma outra vantagem que o Presas ele não sabia falar inglês ele sabia falar o idioma nativo a língua de negro ele aprende cebuano conforme ele está em Cebu mas ela ela sabe falar inglês e ela vai ajudar nesses contatos então de certa forma se o Remy Presas é um pai do Arniz Moderno ela é a mãe do Arniz Moderno sem sombra de dúvidas ele começa então a família Presas começa a estruturar esse Arniz Moderno ali nessa região de negro ocidental começa a fazer a coisa organizada já num molde bem parecido do que já se tinha de conhecer de artes marciais e principalmente com essa questão da preocupação do bem-estar do atleta do praticante de que ele possa ter alguma coisa efetiva mas que também possa praticar de uma forma lúdica aquilo chama atenção tanto que em 68 o governo filipino convida o Remy a se mudar para Manila para a capital na capital ele começa então a dar aulas em diversos ginásios ele ajuda a estruturar a organização do Anaco vai ser a organização nacional do Karatê Amador a primeira organização dessa natureza nas Filipinas ele começa a organizar os eventos de faixa o Arnid Moderna ele vai por causa dessa influência até das artes japonesas ele vai trazer também a questão da utilização de faixas coloridas como forma de mostrar o seu progresso dentro do currículo esses eventos eles vão atrair ele vai fazer esses eventos junto com eventos de Karatê vai procurar escolas vai procurar ginásios vai procurar universidades tanto que nos anos na década de 70 o Conselho Municipal de Olo ele vai apresentar uma monção vai ser a resolução número 388 que vai reconhecer o preso como sendo a pessoa por reviver o Arnid dentro daquele contexto mais urbano ele vai se receber ser condecorado pela Força Aérea pelo Colégio Nacional de Educação Física e ele inclusive vai ser o primeiro atleta a receber o prêmio Siglas Lacas que é um nome que significa habilidade força e poder e que era concedido anualmente aos atletas esportivos que mais se destacavam na sua categoria e até então ninguém de Arte Marcial Filipina tinha ganhado então ele foi o primeiro a receber e aí logo depois o governo então patrocina uma viagem dele ao redor do mundo para ele poder espalhar para ele poder divulgar essa Arte Marcial Filipina a partir de 75 ele se muda ele migra para os Estados Unidos e Canadá onde ele passa a morar em definitivo onde aí ele começa a fazer uma série de demonstrações para poder ele entende a importância e fala cara eu preciso difundir a Arte Marcial Filipina aqui nos Estados Unidos aqui na América para fazer isso eu preciso estar aqui e aí no que ele faz ele começa a ter várias divulgações até que no eterno momento ele consegue levar para o torneio da Ed Parker que era o torneio de carater mais famoso que revelou diversos nomes da Arte Marcial Americana que a gente conhece hoje e aí sim é ali que ele começa a se consolidar durante os anos 80 então ele vai se juntar principalmente ele vai ser convidado a participar do Hall da Fama da revista Black Belt e aí ele vai conhecer os outros dois mestres que é o Olly Jay e o George Dilma da qual eles vão passar a trabalhar principalmente em formato de seminários eles vão fazer diversas turnês ali pela América do Norte na qual eles vão se anunciar sempre como The Big Three que eles vão estar sempre em diversas cidades ministrando seminários das três disciplinas o caso dele do Arniz Moderna o Mestre Olly Jay do Small Circle Jiu Jitsu e o George Dilma do Ryukyu Kempô inclusive o Dilma mais à frente ele vai falar que foi uma jogada do Presas porque ninguém até então explorava essa questão do seminário essa questão do evento e foi ele que planejou para eles fazerem essas turnês tal como Rockstars que iam fazendo shows ao decorrer do país e eles iam ali como Rockstars das artes marciais levando aquelas disciplinas que eles ministravam e aí foi o Mestre Olly Jay seguiu ainda viajando ensinando até o final da sua vida quando ele veio a falecer de um câncer em 2001 mas todo esse trabalho dele ele deu frutos não só no continente americano na Europa nas Filipinas sendo desenvolvido até então sobre esse nome do Modern Arnis e esse Modern Arnis até por causa dessa história de toda essa construção ele carrega dentro de si aquilo que a gente considera que são as virtudes do Modern Arnis que é o autocontrole a esportividade o respeito a lealdade disciplina e a coragem que eram os norteadores que o Mestre Presas colocava para os praticantes poderem ter inclusive ele tinha também a criação do credo do Modern Arnis que seria aquela regra aquela fórmula que expressa o que deveria nortear um praticante que é o Modern Arnis busca desenvolver corpo, mente e espírito aprenderia a ter autodisciplina ao controle e força exterior praticarei lealdade e honra e respeito para com o meu professor amigo da família país para com todos os seres vivos me absterei de atividades nocivas e comportamentos negativos que possam afetar a mim e aos demais acima de tudo me esforçarei para atingir o objetivo final do Modern Arnis é o caminho da paz então muito do que o Modern Arnis se tornou hoje em termos de escola de estrutura dentro do contexto todo esse contexto que a gente falou de arte marcial filipina é muito nessa ideia de conseguir trazer um sistema efetivo que resgata daquela esgrima do passado lá do período colonial de lutas do sudeste asiático que vão se juntar ali nas Filipinas com aquela luta ocidental para poder formar esse produto que é o único então dá até para brincar que se o El-Tchan é a união do Brasil com o Egito então o Arnis a escrima ela é a união de um modo de combate ocidental com um modo de combate oriental o Modern Arnis ele tem diversas organizações que hoje que norteiam até porque mesmo o Modern Arnis você tem hoje ele se considera como uma família então você vai ter algumas pequenas diferentes mas todas elas se reconhecendo como Modern Arnis dentre as principais organizações pode citar a International Modern Arnis of Philippines que é a MFP nós temos também a World Modern Arnis Alliance entre outras como a American Arnis Alliance também que você vai ter entre outras também vão se preocupar em difundir em manter esse legado vivo do Mestre Presas até hoje aqui no Brasil nós já temos algumas escolas alguns grupos de Modern Arnis no caso o grupo a minha escola é o Brasília Modern Arnis que surge aqui em 2019 que a gente tem uma preocupação de conseguir trazer numa linguagem que seja numa metodologia que seja mais acessível para o nosso público brasileiro o Brasília Modern Arnis ele surge em 2019 uma parceria minha com o professor o guru Felipe de Paulo e a gente nasce alinhados com a Modern Arnis Tap Tap International com a International Modern Arnis of Philippines e com a World Modern Arnis Alliance exatamente nesse sentido de conseguir trazer o que há de todo esse legado de todo esse século de história que foram sistematizados pelo Mestre Presas dentro de um contexto aqui para nós brasileiros mantendo esse contato mantendo o vínculo com os grupos internacionais até para a gente poder não se perder a gente não começar a se desvirtuar daquilo que Modern Arnis é então esse aqui é basicamente era isso tudo que tinha para mostrar para vocês foi muita coisa mano e aí tem o meu link aqui no meu perfil para quem quiser conhecer meu trabalho que é o ThalesAZ.com tem o meu site que é o ThalesAZ.com e da escola do Brasília Modern Arnis que é o ArnisKaliBR ou ArnisKali.com é basicamente só estudo que maravilha professor pô muito legal no caso a escola hoje ela só tem a unidade Rio de Janeiro a gente tem professores do Brasília apesar de chamar Brasília Modern Arnis a gente inclusive tem professores até que estão no Canadá nós temos o 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 por exemplo ele mora em Londra no Canadá ele era brasileiro era aqui do Rio de Janeiro mas acabou que ele se mudou é para o Canadá alguns anos atrás e acabou levando a nossa escola para lá nós temos o próprio professor Christopher também que também que lá no Chile mas o nosso foco principal está sendo aqui de fato o Brasil a gente tem temos é o 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 em outro dia nossa ideia é continuar a conseguir levar a diversos estados da federação sempre muito pautado com essa mentalidade de buscar entender a origem da arte marcial não se deixar às vezes levar por lendas ou não deixar construir lendas criando um ambiente saudável criando um ambiente salutar onde todos possam aprender crescer praticar alguma coisa que seja que a gente considere efetivo que a gente considere importante é e que seja é é alinhado né com o que a gente tem de arte marcial que até por exemplo uma preocupação que a gente busca em falar quando a gente fala de Arniz é ah Arniz é só combate com bastão não Arniz não é um combate com bastão inclusive assim os registros mostram que a utilização do bastão né de Ratan é uma coisa bem recente ele vai surgir principalmente por quê? porque esse Ratan né que é esse bambu filipino né que é utilizado ele tem ele é relativamente ele não é muito flexível mas ele é relativamente esponjoso então ele tem uma boa dissipação de calor de força então ele ajuda na hora que o praticante vai treinar e ele serve como simulacro às vezes para outros equipamentos para outras ferramentas ou para outras armas fora isso o bastão ele acaba sendo para a gente uma excelente ferramenta pedagógica que nos permite aprender diversos movimentos que a gente consegue transpor para outras situações e para outros contextos então o Arniz ele não se preocupa em ser uma luta de bastões o Arniz ele é uma luta na qual a gente utiliza o bastão principalmente como uma ferramenta pedagógica para conseguir ensinar né aos nossos praticantes como é que eles têm que utilizar a gente não tenta se posicionar por exemplo eu entendo que em geral a gente consiga enxergar quatro modos de combate que a gente de lutas que as lutas vão se desmembrar geralmente a gente tem os sistemas de combate que são aqueles mais focados em ações ativas de agressão por exemplo tirar forças militares etc nós temos sistemas de defesa pessoal que são aqueles que são muito baseados em cenários em ações reativas contra uma determinada agressão principalmente pensando em cenários urbanos nós temos os esportes de contato que são esses esportes de alto rendimento e nós temos as artes marciais que são exatamente sistemas legados da humanidade que nos ajudam a desenvolver uma série de características como pensamento estratégico visão espacial movimentação tática que a gente pode vir a utilizar tanto para desmembrar nos outros três afinal todos os outros três acabam sendo filhos do que é arte marcial quanto até mesmo no nosso dia a dia para questões mesmo de fim mais práticos como que a gente vai se portar dentro desse mundo beleza professor não tem mais perguntas porque foi tudo explanado ao longo desse tempo e achei maravilhoso tem coisa como eu falei antes em off eu não conheço nada sobre arte marcial filipina meu primeiro contato foi com o professor Paulo que nos deu a entrevista e você agora e obviamente eu tinha algumas algumas informações topicadas aqui uma coisa ali e eu tinha uma outra ideia entendeu eu achei que era uma outra coisa né e se mostrou muito mais do que eu esperava agradeço muito pelo seu tempo por essa exposição maravilhosa e esses esclarecimentos e foi acredito que vai ajudar muita gente a tirar um monte de mitos que tem por aí que vão deixar vão cair por terra agradeço novamente pelo pelo aceite do convite né pela exploração e eu acho que ainda a gente provavelmente ainda tem assunto para o futuro aí eu acho que ainda tem mais coisas para se descobrir para se falar né com certeza e eu que agradeço sim e deixo também o convite para todo mundo que estiver assistindo a gente também me segue segue lá a nossa escola acompanha a gente está sempre tentando trazer essa essa esse conhecimento né para a gente tanto que até um tempo atrás na verdade eu mantinha até um blog que é o Arte Filipina esse blog na verdade ele tinha sido criado por um amigo nosso que era praticante o Eduardo Gomes ele começou lá em 2009 que ele começou o blog aí em determinado eu comecei a ajudar ele a a manter né a estrutura aí depois acabou que precisou se afastar eu continuei mantendo até então a gente começou a crescer tanto que quando esse blog ele começou ele chamava era calerio.blogspot.com e aí a gente falou pô a gente não está falando só do Rio a gente está falando do mundo todo a gente aumentou para a Arte Filipina acabou que a internet mudou então a gente até atualiza mas de agora já não tem mais tanta demanda a demanda para a gente conseguir falar com as outras pessoas é outra então a gente mantém lá mais como um registro vivo do que tem sido a evolução da Arte Marcial Filipina aqui no Brasil nos últimos anos e eu tenho também um livro que foi eu lancei esse livro pela primeira vez em 2009 que é o Filipinas História e Arte Marcial porque até quando eu conheci a Arte Marcial Filipina sendo bem sincero eu conheci por causa da Identidade Borne quando eu vi aquele filme em cinema pode ser 2002 sei lá 2003 que foi quando lançou aquele filme eu achei fantástico eu falei caraca o que é isso eu fui procurar quem era responsável pela cenografia do filme e aí eu achei descobri Arte Marcial Filipina comecei a caçar e não tinha nada então eu lancei esse livro em 2009 ele continua sendo um dos poucos livros que a gente tem em português sobre o assunto e lá eu tento falar de uma forma bem genérica que eu até falei mais falando sobre o modernismo lá de lá eu falo de forma bem geral mesmo no panorama geral da Arte Marcial Filipina acho daqui a algum tempo se talvez quando for no ar já tenha saído talvez não que acho que vai sair mais para o final do ano eu vou lançar um livro com a história também do modernismo mais especificamente entrando mais em detalhes dos que a gente deu uma explanação e agora que a gente já conseguiu voltar o nosso trabalho do Brasil modernismo a gente começou ele com 19 então acabou que a gente foi atropelado pela pandemia não conseguiu fazer muita coisa que a gente queria então daqui para frente a gente vai começar a ter lançar curso lançar workshop fazer eventos exatamente para voltar a ajudar nessa divulgação porque as pessoas conheçam e um dos pontos que a gente sempre convida as pessoas a conhecerem a arte até era o lema do professor presas o professor presas ele sempre buscou ser ele não queria sobrepor a arte marcial dos praticantes tanto quando ele chega nos Estados Unidos ele diz você não tem que deixar de praticar sua arte marcial você não tem que deixar de fazer o que você já faz só deixa te mostrar uma outra coisa que talvez possa agregar não à toa muitas vezes o modern arnise ele acabava sendo praticado por pessoas de outras modalidades que também agregavam que juntavam dentro desse contexto então não à toa hoje você vê professores de outras modalidades que às vezes trazem esse conceito e esse era o lema do professor presas a arte dentro da arte e é isso também que a gente busca fazer a gente também não quer não quer não é uma religião convertação a moda analítica aqui a gente tenta até porque outras escolas de artes marçãs filipinas também existem no Brasil felizmente elas existem vindo às vezes de outros contextos das filipinas que eu não consegui abordar aqui nessa palestra com outros propósitos mas que também trazem noções fantásticas com pessoas excelentes e a gente busca trabalhar junto agregar compartilhar tanto com os nossos irmãos da arte marcial filipina quanto das outras artes marciais em geral obrigado professor mais uma vez tá desejo sucesso à escola acredito que daqui adiante essa pandemia acabou que a gente vai deslanchar agora com trazer de volta o público das artes marciais para o trailer muito obrigado mais uma vez tá e a gente se vê na próxima abraço e aí e aí Obrigado.